é domingão salve salve meu amigo bem-vindo aí é o meu blog br duas rodas após algum tempo aí fora das estradas estava de férias já falei isso no blog anterior e tive que ficar um tempo de molho sem moto estava viajando com a família e a moto ficou em casa e hoje é domingão primeiro final de semana após férias aproveitei aqui para pegar a estrada junto com a turma aqui de Rio Branco pra tomar um cafezinho aqui na cidade de Capixaba essa aqui é a BR317 que é a rodovia que vai e faz a ligação com o Peru vocês aí que são inscritos do canal já conhecem muito bem né esse trajeto aqui sempre eu estou mostrando pra vocês e este vlog aqui é um vlogzinho rápido de onde eu vou dar algumas dicas aí é de algumas perguntas dúvidas né os moto viajantes aí que que utilizam aí as informações do canal eu acho que são muito pertinentes então eu vou fazer um vlog tenta fazer um vlog assim bem rápido bem sucinto com algumas dicas é aqui sobre a região Amazônica e alguns cuidados que você deve ter algumas precauções ao viajar de moto aqui pela região Amazônica e também pela região Amazônia pela Amazônia peruana e pela cordilheira dos Andes beleza então vamos lá por coincidência eu estava saindo aqui da cidade de Capixaba e estava cruzando em direção ao Peru um amigo um moto viajante inscrito aí do canal e ele acabou de sair aqui de Capixaba estou saindo aqui de Capixaba em direção à fronteira lá com o Peru para fazer os trâmites está só ele e a esposa dele deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o adesivo dele o adesivo dele ah cadê cadê está aqui mostrar aqui o adesivo dele aí para a galera olha só bacana aqui ó vamos tentar mostrar aqui na câmera olha só Bebeto lá do Ceará ele é faz parte do AMBR né do apoio motociclista estradeiro deixa eu ver aqui e essa daqui é o adesivo da viagem dele ó motocasal tá ele a esposa dele olha só que bacana acabou de cruzar aqui comigo ah eu tava saindo já ali do restaurante ali do hotelzinho onde a gente toma café e aproveitei o pessoal foi embora voltou para Rio Branco e fiquei batendo um papo lá com ele e a esposa dele trocando as informações e aí acabei lembrando de algumas dicas aqui que eu dei para ele eu acho que são pertinentes para a gente passar aqui também para vocês aí que estão assistindo esse vídeo e porventura estejam planejando viajar aqui pela região beleza então vamos lá são alguns pontos de atenção que eu acho que vocês devem ter a pessoal principalmente pessoal que não conhece aqui a região Amazônica e também a região Andina né ali principalmente o Peru vamos lá é a questão do da fronteira peruana é eu recomendo que você faça o o registro do trâmite é da moto né no caso do a doaneiro lá da chamada sunat que é como se fosse a receita federal peruana eu recomendo que você faça online antes de sair de viagem até você pode fazer até dez dias antes da viagem tá a previamente da viagem até dez dias previamente da viagem né é porque você vai ganhar um tempo enorme lá na fronteira gente a infelizmente na fronteira a número de funcionários é muito pequeno um ou dois funcionários lá da sunat demora muito para eles fazerem todo o trâmite lá o registro cadastro no sistema e eu tenho um vídeo aí no canal que vou deixar aí na descrição que ensina passo a passo como fazer o registro do veículo da moto do carro lá online lá no site da sunat peruana aí você vai imprimir o formulário e quando chegar na fronteira só vai precisar carimbar e eles vão fazer a vistoria na hora lá se você não fizer assim você vai gastar no mínimo aí umas duas horas lá na fronteira mesmo que não tenha movimento é bem é bem lento lá o negócio tá então para você ganhar um tempo aí faça esse trâmite é diretamente lá no site eu vou deixar o link do vídeo na descrição deste vídeo outro cuidado que você deve ter ao passar por aqui é o seguinte a parte da rodovia no lado brasileiro tá bem ruimzinha de porto velho para rio branco de rio branco até a fronteira com o peru tem uns 110 km também que não estão muito bons é esse esse trecho aqui onde eu tô é entre rio branco e brasileia né seria entre rio branco e brasileia tá tranquilo outro jeito que você tá vendo aí cuidado com os radares né tem alguns radares aí na estrada né toda rada de radar pode pode faltar manutenção mas radar não falta em qualquer lugar do brasil né então é tome cuidado aí com a tem uns trechos com buraco então a não vai render tanto né sua viagem a partir da fronteira a estrada é um tapete muito bem é a manutenção muito bem feita a rodovia é muito melhor a qualidade da rodovia não tem muito trânsito a mais tem um risco é que você tem que tomar cuidado no lado peruano a culturalmente eles não criam eles não tem é cercado de pasto por exemplo de gado o gado é criado solto aqui não é que você tá você tá aqui tem um pasto aqui do lado mas olha lá a cerca tá vendo então aqui raramente você vai encontrar um gado solto na estrada mas no lado peruano não é muito comum a gente fazer atender aqui emergência de algum amigo viajante por causa de de queda ou acidente envolvendo gado solto não só gado mas outros animais cachorro porco lhama então não se empolgue muito com a estrada mesmo nos redões se for mato alto principalmente tome muito cuidado com animal solto na pista é muito comum e não é exagero todo mês a gente eu até eu atendo ajudo de uma forma ou de outra que auxilio a moto viajante de outras regiões com algum problema envolvendo acidente com animal na pista a gente toda semana passa aqui uma média de 20 motos viajantes dessa época do ano agora né julho aumentou um pouquinho mas acontece infelizmente a gente faz esse alerta porque é realmente faz parte e é eu mesmo já passei uns apuros por causa disso então tome cuidado com animal outro cuidado importante que você deve tomar é com relação ao câmbio da moeda quando você for trocar o real por solis né que é a moeda peruana é nos bons cambistas peça para eles carimbarem as notas cédulas eles têm um carimbozinho lá para identificar quem foi o camista que fez a troca porque porque tem muita moeda falsa muita cédula falsa de moeda peruana e você vai ter algum pode ter alguns problemas com relação a isso eu mesmo mesmo sou eu que sou acostumado já como moeda peruana já a última viagem tive problema com duas cédulas de moeda peruana que eram falsas mas felizmente eu tinha carimbado e aí eu consegui recuperar o prejuízo então e eles são acostumados eles não vão se sentir ofendidos tá gente eles são acostumados com esse procedimento chegando lá na fronteira troca o real peça para carimbar as cédulas peruanas para que você tenha segurança e se tiver algum problema de nota falsa você pelo menos poder recuperar beleza e aí você vai minimizar o risco de receber nota falsa também é uma dica importante beleza gente eu sei que tem outras dicas aí que eu tô lembrando aqui mas para o vídeo não ficar muito longo vou deixar alguma algumas sugestões aí de vídeo aí na tela de outras dicas de viagem aí que você pode você pode utilizar talvez sejam bem úteis aí o seu planejamento de viagem beleza gente e para você meu amigo inscrito que acompanha o canal obrigado aí pelos compartilhamentos dos grupos sempre que preciso aí pode me chamar aí na qualquer dúvida aí na página no facebook do canal eu vou estar lá as ordens para sempre que possível tenta atender sempre que possível aí os motoviajantes que passam aqui pelo acro grande abraço a todos fiquem todos com deus gente até o próximo vídeo valeu